Você já dormiu, dormiu e acordou cansado? Eu acho isso muito doido, na verdade eu fico indignado Depois de um dia cansativo, você deita na sua cama ali pra repor as energias e tal Mas ainda assim acorda cansado, destruído no outro dia E aí, como é que a gente faz? Talvez a pergunta certa não é nem se você tá descansando bem Mas se você está descansando certo, você sabia disso? Você sabe mesmo descansar? É, existe uma maneira certa de descansar e tem muita gente fazendo tudo errado Isso devia inclusive ser uma matéria de escola, porque descanso é essencial pra nossa vida Quando a gente fala de descanso, a gente pensa logo em descanso físico, né? Chegar em casa, depois do trabalho, sentar no sofá, capotar na cama e tal Ok, isso é um descanso também Mas o principal descanso que a gente precisa é o descanso emocional e espiritual O descanso não se limita ao físico, ele envolve todas as áreas Por isso que hoje eu quero ensinar você a descansar Mas descansar é de verdade Quer aprender? Simbora Sabe por que você acorda cansado às vezes? É porque apesar do seu corpo ter recebido o descanso físico A sua mente, o seu espírito talvez não entrou nesse descanso Muitas vezes a gente tá tão nervoso, tão ansioso com o que tá acontecendo na nossa vida Que a gente não desconecta a nossa cabeça dos problemas A gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente Ele acompanha até em casa e de repente acaba com o nosso momento de família Ou até às vezes antes de dormir você abre o aplicativo do banco e vê a sua fatura Que tá pra vencer, você não tem dinheiro e aí você fica pensando E agora? O que eu vou fazer? E aí a sua mente entra em um looping que não te deixa descansar Você vai pra cama assim, com a mente anil A primeira coisa que a gente precisa eliminar da nossa vida pra descansar É o medo, é a ansiedade E no lugar deles é preciso colocar a fé Isso pode acontecer quando você entende que nada, absolutamente nada, está totalmente no seu controle Você não é dono de nada, nem mesmo da sua vida Por isso, você é totalmente impotente contra a maioria das coisas que podem acontecer E isso deve te dar paz, sabendo que a sua vida não tá nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus Logo, não vale a pena você ficar temeroso ou ansioso Porque isso não vai mudar nada na situação Esses dias a gente tava andando de carro e minha esposa bateu o carro E ela ficou muito chateada, porque ralou a porta, ia dar-lhe um grande transtorno E a Nina, minha filha Nina, de 3 aninhos, olhou pra ela e falou Mamãe, por que você tá triste? Ela falou, porque eu bati o carro E ela falou, mamãe, fica triste, não resolve, mamãe A gente tem que mandar arrumar E ali a minha filha de 3 aninhos deu uma lição de vida na minha esposa Dizendo, não vale a pena ficar preocupado ou ansioso com o que já passou Agora a gente precisa buscar resolver Precisamos entender essa verdade Porque fazendo isso, vamos nos livrar da maioria das ansiedades e das preocupações Um detalhe importante é que o que pra alguns é a causa da ansiedade Pra nós é a solução É verdade A nossa impotência diante das coisas da vida Ela abre um espaço pra uma palavrinha importante chamada dependência Sim, passar por problemas nos lembra que dependemos totalmente de Deus, do nosso Criador Às vezes, desfrutando das nossas pequenas vitórias A gente corre o perigo de achar que elas são resultado apenas do nosso esforço Esse pensamento, ao invés de nos aproximar de Deus Deus nos distancia dele A gente começa a achar que a gente pode fazer alguma coisa sozinho Mas quando os problemas vêm, a gente percebe que nós somos totalmente dependentes dele Esse também é um grande ensinamento do sábado Ele ensina que somos totalmente dependentes de Deus O sábado é uma proclamação pública De que nós não dependemos do nosso trabalho Não dependemos do nosso emprego Não dependemos do nosso dinheiro Nem mesmo da nossa energia Nós dependemos de Deus O fato de parar um dia pra descansar Representa a consciência de que dependemos inteiramente dele O sábado é a nossa carta de alforria Lida semanalmente pro mundo Que constantemente tenta nos escravizar Hum, isso é top demais Repare que Deus planejou que uma vida plena começasse com um descanso nele E a vida começa com um descanso Lá, Adão e Eva foram assim Eles começaram e antes mesmo de trabalhar eles já descansaram Isso mostra que o descanso não é uma conquista pelo trabalho O descanso é um presente de Deus Adão foi criado na sexta Descansou primeiro E depois começou a trabalhar Isso mostra o princípio divino de que o descanso precede o trabalho Nós não trabalhamos pra descansar um dia Nós trabalhamos porque nós já estamos descansados Nós descansamos, na verdade Porque ele trabalha O sábado também estabeleceu um fundamento de que Embora Adão devesse trabalhar O seu trabalho não era a verdadeira fonte do seu sustento Não, não Adão e Eva eram capazes de respirar De comer De beber Antes mesmo de trabalharem Afinal, eles já começaram a vida descansando Isso mostra que foi Deus quem providenciou tudo o que eles precisavam E o sábado deveria sempre lembrá-los de que eles dependiam totalmente dele Do nosso Deus Cada respirar Cada andar Cada agir Tudo isso só acontece Pela força vital Concedida pelo nosso Deus Pelo nosso Criador E isso desde muito antes do pecado Porque depender de Deus Tem a ver com se relacionar com ele Muito mais do que receber coisas dele Assim, já não cabe qualquer arrogância Ou qualquer autossuficiência Descansar no sábado É descansar naquele que tudo fez Que tudo faz E que tudo fará A pausa sabática Ela sempre será um grande exercício Sabe de quê? De humildade Dá uma olhadinha nos pássaros Dá uma olhadinha nas flores Isso inclusive está na Bíblia Veja que eles não semeiam Não ceifam Nem a juntam em celeiros E o Pai Selechal o sustenta E Jesus olha pra gente e diz Será que vocês não valem muito mais do que eles? Olhe para os líderes do campo Não trabalham nem fiam Mas nem mesmo Salomão se vestiu Tão bem quanto eles Esse nosso Deus é demais Esse nosso Deus é demais Olha só, que delícia Que é você conhecer um ser humaninho desse jeito E aí você me diz BJ, então o que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada? Não tenho que trabalhar? Eu tenho que olhar para os problemas e ficar Ah, tá tudo bem, tá tranquilo Com um sorriso no osso Fingindo que eles não existem? Será? Como vimos O descanso começa com a compreensão Da natureza de Deus Que está sob todas as coisas E controla tudo Deus cuida de nós Na verdade, ele se preocupa muito mais com a nossa vida Do que nós mesmos Quem é o mais interessado na felicidade de um filho É o próprio Pai É o Pai Por isso, a gente tem que sempre se lembrar disso As nossas tarefas diárias Devem continuar sendo feitas com prudência Com responsabilidade Com paciência Mas com a consciência de que o nosso Deus Está trabalhando mesmo enquanto a gente dorme Isso não quer dizer que nossas contas vão ser pagas milagrosamente Não, não, não Mas significa que Deus nos dará força Nos dará sabedoria Para conquistarmos o dinheiro necessário Para pagar essas contas Na verdade, o nosso Deus é tão bom Que usa até mesmo os problemas para nos abençoar Saber descansar e ter paz Mesmo em meio à tempestade É resultado de uma fé consciente De um Deus Que ama e que cuida Uma outra verdade importante É que o sábado, ele nos lembra da nossa própria identidade E qual é essa identidade? Qual? Nós somos criaturas de Deus Qualquer tentativa de escapar do rótulo de criatura Na verdade é uma tentativa de ser Deus E aí é muito perigoso Só existem duas possibilidades Ou você é criador Ou você é criatura Esse foi o desejo que tirou Lúcifer do céu E inclusive é o desejo que pode te impedir de chegar lá também Muito cuidado Falando nisso, inclusive quero te perguntar Por que as criaturas geralmente tentam se tornar como criador? Sabe? Já parou para pensar nisso? Responde aqui nos comentários se tiver coragem Que eu quero saber entender a sua posição O mandamento do sábado é a maneira de Deus dizer aos seres caídos E não caídos também a seguinte expressão Saiba qual é o seu lugar O mandamento, inclusive, ele cumpre esse objetivo De nos lembrar que nós somos criaturas de Deus E que o poder e a honra pertencem somente a ele À medida que o lugar dele é compreendido e respeitado As criaturas reconhecem e aceitam o seu próprio lugar O reconhecimento e a dependência de Deus É o próprio princípio do mandamento do sábado Esse princípio de dependência do sábado aceito voluntariamente no coração Nos protege contra o orgulho e contra a autossuficiência O sábado é um lembrete semanal para você saber qual é o seu lugar Se eu te perguntar aqui quem é você, o que você me responderia? Ah, mas já sou estudante Não, sou engenheiro, sou professor, sou pastor Quando você vê uma entrevista na TV, sempre aparece embaixo o nome da profissão daquela pessoa Que representa o que ela faz A gente vive num mundo que nos define pelo nosso trabalho Mas aí vem o sábado Que nos define não pelo que nós fazemos Mas por quem nós somos E nós somos filhos amados de Deus O sábado nos lembra que quem nos concede a vida é Deus E não o trabalho Quando a gente encerra o nosso trabalho a cada sexta-feira A gente se lembra de que não é o nosso trabalho que nos concede vida A nossa mente, então, é atraída para a fonte da vida da qual nós dependemos para viver Deus nos criou para a vida abundante E essa vida só é encontrada permanecendo em Cristo É somente quando você se liga à fonte Quando você aceita plenamente a sua dependência desse Deus Que você pode experimentar a vida em sua plenitude A gente vive numa cultura que valoriza a independência E isso influencia indiretamente ou até mesmo diretamente Nosso senso de dependência de Deus Muito cuidado Lembre-se diariamente e semanalmente De que você não é o que você faz Você é quem o seu pai Deus diz que você é Que fofinho O sábado é um lembrete semanal De que a existência separada de Deus é impossível Que lição de humildade O sábado nos lembra de que tudo que temos e tudo que somos é de Deus Escrevendo aos empreendedores Ellen White diz o seguinte Aquilo que se acha na base da integridade comercial E também do verdadeiro sucesso É o reconhecimento da propriedade de Deus O criador de todas as coisas é seu proprietário original Nós somos seus mordomos Tudo que temos foi confiado por ele para ser usado de acordo com a sua direção E ela aconselha o estudante dizendo Todo jovem deve ser impressionado com o fato de que não pertence a si mesmo Que sua força, seu tempo, seus talentos pertencem a Deus A base dessa propriedade é a criação A humanidade não criou nada O sábado declara essa verdade E a observância do sábado a celebra Resumindo, primeiro O descanso precede o trabalho Segundo Descanso é um presente Não uma conquista Terceiro O sábado nos lembra da nossa dependência de Deus Quarto O sábado nos lembra da nossa identidade E quinto O sábado nos lembra de que nós não somos o que nós fazemos Nós somos quem Deus diz que nós somos E ele diz que nós somos filhos amados dele Que você vive essa verdade em sua vida Que o sábado seja um lembrete semanal de que você não é o que você faz Mas você é quem Deus diz que você é O sábado é a sua proclamação de independência do sistema escravizador do mundo E comprovando a sua dependência do Deus que criou o mundo Ele é uma comprovação de que Deus é o criador e mantenedor e restaurador De literalmente todas as coisas Quando você guardar esse dia, não se esqueça disso O meu desafio para você é que no começo do próximo sábado Você faça uma oração Profunda e sincera Pedindo que Deus retire de você todos os medos Ansiedades E problemas resultantes da sua semana agitada Ore confiando que Deus já está cuidando de tudo E vive o seu sábado Em paz Sabendo que tudo está nas mãos de Deus E que aos seus filhinhos Aos seus amados Ele dá enquanto dorme Posso orar por você? Querido Deus, peço uma bênção especial sobre essa pessoa que está me assistindo O Senhor sabe o mundo que a gente vive As correrias, os problemas, o estresse Mas a gente quer te pedir a capacidade de descansar Dar-nos a consciência de que somos totalmente dependentes de Ti De que o Senhor está muito mais preocupado com o nosso sucesso A nossa felicidade do que nós mesmos Dar-nos esse descanso E que semanalmente a gente vive esse descanso na sua plenitude Deixando de trabalhar Deixando de ser escravo de qualquer coisa E nos colocando inteiramente aos seus pés e à sua disposição Ajuda-nos a guardar melhor esse dia E a desfrutar desse presente Que é o descanso no sábado Te agradecemos e fazemos esse pedido Em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a sua vida E se você quer saber mais sobre isso Só clicar no link que eu deixei na descrição Para fazer um dos nossos estudos Como guardar o sábado Ou por que guardar o sábado Clica aqui embaixo Você vai ser encaminhado para o seu WhatsApp E vai poder estudar comigo Um pouco mais sobre esse assunto Que com certeza vai transformar a sua vida Clica aqui embaixo Espero você Um detalhe importante é o que Um detalhe importante é o que O sábado é a nossa causa Mas com a consciência De que o nosso Deus Está trabalhando mesmo quando Ele é uma comprovação dessa dependência E dessa Nos protege contra orgulho E contra autossuficiência